Música 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 Eu me lembro que eu tô indo embora A Rima-lívia! A Rima-lívia! A Rima-lívia! A Rima-lívia! A Rima-lívia! Eu me lembro que eu tô pra mim a alta e pra mim não olhar Eu me lembro dele me procurar no fim de um fecheiro mas era aquele jeito e era da frente eu pego tudo que corromi, tô calma sempre procurando mas erra não tem e eu sabia do mesmo como eu não sei esse que fugir não posso falar de nada e eu sabia também pra meu desejo eu não tenho de amor eu não tenho que falar porque eu tô numa casa pré-la Tá lá do meu amor pra ela, pai Tá me esperando na janela, iai Mas eu te vou me procurar Eu sou uma da janela, iai Tá lá do meu amor pra ela, pai Tá me esperando na janela, iai Mas eu te vou me procurar Oh, 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 oh E não me lembro se eu caminhar Se eu me olhar, eu me lembro bem Eu tô querendo sentir o sentimento Mas ela vê e vê o que ela tem Eu tenho poder, eu fico pensando Eu tô procurando, mas ela não tem E eu tô pensando no fundo do fundo Nesse quinto tempo, não vou apresentar E eu tô pensando no meu desejo Eu não perdi a hora do fundo do fundo Vou lhe ver na casa terra, iai Tá lá do meu amor pra ela, pai Tá me esperando na janela, iai Mas eu te vou me procurar Vou lhe ver na casa terra, iai Tá lá do meu amor pra ela, pai Tá me esperando na janela, iai Mas eu te vou me procurar É! Vamos lá! É! 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 A vida que eu venho lá, que eu adorrei A vida que eu venho lá, que eu adorrei A vida que eu venho lá, que eu adorrei A vida que eu venho lá, que eu venho lá Não acaba não, não tem festa em corteira A vida que eu venho lá